Amigo Rico oferece o primeiro churrasco desde o início da pandemia. Já deixa o like e depois comente se conhece gente assim. E semana que vem a turma volta em saga inédita, valeu! Agora eu posso dizer que a pandemia tá acabando. A Ruda me convidou pra um dos seus churrascos maravilhosos! Pô, o prazer é meu em te receber, Rogério. Como é que você enfrentou esses quase dois anos? Pesado, viu, amigo? Fiquei um tempo sem emprego, precisei vender um terreninho que eu tinha e foi eu que me salvou, mas agora eu vou indo. E você? Tô ótimo, Rogério. A palavra fracasso não existe no meu dicionário. É, eu sempre admirei esse seu sangue frio. A bolsa caía, todo mundo vendia em pânico e você esperava até subir de novo. Só existe bom investimento a longo prazo. Anota essa que você não vai se dar mal. Já anotei. Aquele gaúcho gente boa que cuida do churrasco pra você vem hoje? É, tem tempo que a gente não se vê mesmo. Nessa pandemia pra não enlouquecer, eu me dediquei a gastronomia. Hoje você vai experimentar cozinha internacional, meu amigo. E essa cerveja é especial? Como sempre, Rogério. Imagina se eu vou tomar Brama e Skol... E aí? É diferente. Leve, né? Pra gente que só tomava IPA, uma Pilsen pode puxar uma nota aquosa. Nota aquosa? Cerveja aguada, você quer dizer? Eu posso ver a garrafa? É ranqueada, vai na minha. Essa lata aqui no lixo... Pô, Arruda, essa cerveja é uma merda. Ranqueada como? Ranking das 10 mais baratas, mas preço não quer dizer nada. Arruda, isso aqui nem tem malte direito, é puro arroz. Puro malte é coisa de quem não conhece cerveja. A leite pureza alemã foi criada pra segurança alimentar. Eles desviavam o trigo do pão pra fazer... Oi, oi, e essa culinária internacional? O churrasco vai ser disso aqui, ó? Pé de frango, pescoço de frango e orelha de porco? Comida típica do Haiti. Haiti é um dos países mais pobres do mundo. Arruda, não é vergonha dizer que tá quebrado, não. Eu quebrei, a crise é global. Eu não tô quebrado, Rogério. Você entrou pra essa turminha que torce contra o Brasil, amigo? Olha, eu vi o carro na garagem, no lugar onde você costumava parar seus Audis, BMW, achei estranho, mas pensei que pudesse ser do churrasqueiro. Amigo, desarma, é o Rogério aqui, porra. Aquele carro, Rogério, eu aproveitei a pandemia pra crescer, pra aprender. Tô investindo num excelente mercado que é o de carros clássicos. Carro clássico? Aquilo é um golzinho 2007, não é clássico, é velho. Não é clássico ainda. Só existe bom investimento a longo prazo, anota aí. Arruda. É, depois da sexta latinha até que desce, mas Arruda, não tá tudo bem. Por quê? Estão falando de novo em aprovar impostos sobre grandes fortunas? Ah, me dá alto pescoço aí. E aí E aí E aí E aí E aí